Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, seja bem-vindo. Olha só, hoje nós vamos falar sobre previsões, previsões que foram feitas aí pelo Carlinhos Vidente, é isso mesmo, sobre Davi do BBB24. São previsões bem impactantes, vou contar pra vocês, mas antes, quero dar aquele recadinho rápido, aquele recadinho que eu dou pra você em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo, não passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, comenta aqui embaixo qual é seu estado, qual é sua cidade, quero saber até onde meu vídeo chega, quero saber sim, então comenta aí nos comentários, tá bom? Olha só, então vamos falar sobre BBB24, BBB pegando fogo, pois é, e o Vidente Carlinhos trouxe previsões aí para o Davi, né? O Carlinhos, que é um dos maiores videntes do Brasil, um dos mais conhecidos, um dos que mais acertam previsões. Vamos relembrar algumas previsões que ele já acertou? Alguma só, né? Porque são tantos. Previu em 2022 que Lula ganharia as eleições, que o Brasil ia pegar fogo, aí protesto, né? Depois da vitória do Lula, aconteceu tudo isso, vocês viram aí, né? Previu o impeachment da Dilma, em 2016, né? Ele previu aquele acidente da Chapecoense, aquele avião que caiu e vitimou aí muitos jogadores do time da Chapecoense e tantos outros acertos, né? Vários títulos aí que o Flamengo ganhou em 2022, Carlinhos previu. Então, ele tem bastante acerto, tá? E o que que acontece? O Carlinhos Vidente, né? Ele fez um novo vídeo, divulgou lá no canal dele no YouTube, tá? Vocês podem conferir o vídeo na íntegra lá. Aqui eu só fiz um resuminho para contar para vocês o que o Carlinhos Vidente disse, tá? Nesse vídeo. Ele diz o seguinte, que Davi, ele pode não ganhar o BBB. Isso é uma previsão, tá? Não é minha opinião, não é a opinião dele, é uma previsão. Diz que Carlinhos Vidente pode não ganhar esse BBB, tá? Ele tá com ouro na mão. Sabe quando você tá com ouro na mão, mas você deixa o ouro escapar por algum motivo. Ele falou que vê aí nos últimos dias, né? Davi muito depressivo, né? Porque o povo tá atacando ele lá, né? Vocês viram o que aconteceu com a segunda-feira, né? Jogaram todas as roupas dele na piscina. E aí chega uma hora, né? Que o psicológico da pessoa não aguenta, né? E aí ele diz que Davi tá passando por isso, tá? Tá bem depressivo e pode perder o BBB, tá? E aí ele disse que quem tem chance de levar o BBB, ele fez essa previsão até algumas semanas atrás, é a Bia, tá? Davi perdendo o BBB, né? Se ele não ganhando, o Carlinhos Vidente disse que a Bia tem mais chance de levar esse BBB, né? Então, foi o que disse Carlinhos Vidente sobre Davi, gente. Então, não vai ser fácil para ele. E ele, inclusive, usou esse termo. Ele pode perder o ouro aí nos 45 minutos do segundo tempo, né? Então, na última hora aí, o Davi não ganha esse BBB, gente. Que história, né? O que vocês acham? Será que Davi vai ganhar esse BBB? Será que Carlinhos Vidente vai acertar mais essa previsão? Pois é. Comenta aqui nos comentários. Quero ver sua opinião aí. Escreve aqui para quem você tá torcendo também, tá? E siga o Carlinhos no Instagram, né? É SOS underline Carlinhos Vidente, tá? Sigam ele lá no Instagram também. Acompanhe o canal dele no YouTube que tem outras previsões aí também, né? Mas que história, gente? Que história, hein? Então, escreve aí embaixo quem você quer que vença o BBB. Davi campeão, Bia campeã ou outra pessoa campeã. Escreve aí nos comentários, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito para você. Se você ainda não é inscrito, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, compartilha o nosso vídeo, acesse o nosso site colunadatv.com que tem outras informações, tá bom, gente? E me segue lá no Instagram também, arroba André Pontes. Esse que tá na tela, sigam também arroba colunadatv e acesse colunadatv.com e acompanhe as nossas lives diárias que tem aqui todos os dias, hein? Espero vocês. Então volto já já com mais um vídeo inédito aí. Fiquem ligados aí para não perder.